Mais uma música pra você mostrar pro seu filho Pra ele já ir se familiarizando com a língua E não ficar pra trás lá no futuro If you're happy and you know it Que é igual se você está contente If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it And you really wanna show it If you're happy and you know it Clap your hands If you're happy and you know it Stomp your feet If you're happy and you know it Stomp your feet If you're happy and you know it And you really wanna show it If you're happy and you know it Stomp your feet If you're happy and you know it Turn around If you're happy and you know it Turn around If you're happy and you know it And you really wanna show it If you're happy and you know it Turn around If you're happy and you know it, touch your nose If you're happy and you know it, touch your nose If you're happy and you know it, and you really wanna show it If you're happy and you know it, touch your nose Muito bem, seus filhos podem aprender de um jeito muito leve e divertido com música E você sabia que também dá pra tocar essa música numa versão muito simples Adaptada com um dedo e duas posições pros seus filhos? Se você se interessou mas ainda não tem o seu ukulele Comenta aqui, eu quero que eu vou te ajudar a escolher o seu